A CIDADE NO BRASIL Espera que estão filmando. Podes começar? Já estão? Ok. Hoje eu te canto igual a ontem e amanhã Dedica os cantos à tua boca de hortelã Tem tanta coisa que eu guardo só pra você E assim te canto a vida toda Amor de sobra A CIDADE NO BRASIL 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 Então eu estava como... Estão aqui no dia Bom dia Então... eu estou vista? Quando você está? Sim, quase Ah, claro! A CIDADE NO BRASIL 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 Perdão É a CIDADE NO BRASIL É a mesma, né? É a mesma, né? Sim! A mim me gusta A mim me gusta Tchau, tchau Igual de lá Is in heaven Olé, estou para o currículo Play Olé, estou para o currículo Esto é como um reality show Porque agora que nos abrazamos Se acercan os caminos Se acercan os caminos Se acercan os caminos Se acercan os caminos Oh, God Oh, God Arroba Dario Pami Arroba Dario Pami O que você disse? Se você pode tocar bem, sim. Se você tocar bem, sim. Claro, claro. Obrigado. Mas minhas grandes inseguridades me ajudam muito. Você realmente tem inseguridades com a guitarra? Sim. De verdade? Claro. E ao lado deste? É, tio. É que não. À esquerda. À esquerda. À esquerda. Eu pensei que poderíamos fazer um cover de My Heart Will Go On. Em que tono? Me e My Heart. Um, dois, três... 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 Tchau, tchau. 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 A ver, ya está bien. Uf. Vamos. Un momento. Hostia, hacía mucho tiempo que no me reía tanto. Estoy muy contento. Tienes que pasar más tiempo con nosotros. Pues con Pau. Y contigo también. Crack. Jejeje. Están llenas. Estoy con la de música. Amé a quien no quiere saber. No tengo por todo lo entendido. Amé a quien no quiere saber. Tentei por todo lo entendido. Saquei que ha sido de vencer. No fue mero acaso. No puedo calcular lo tuyo. Teo. Eh... Just want to forget you something about the moral. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Também tem uma letra muito bonita, vai? Os dois. Sim, por isso eu posso ver, é que mesmo rápido está como muito bonita. Qual vamos fazer? Em porta trancada. A mim me encanta esta, eu acho que é muito dinâmica, sim. Está como, e pode ser aí. Não precisa, pode ser em tempo, mas mais respirado, menos como em um rush para chegar até o final, sabe? Ok. Houve coisas que eu fiz novas de intenção que me gostaram, como apoiar mais pesos. Sim, e eu descobri como fazer... É que não estava fazendo tanto como... Sabe? Sempre que... Tu? Sim, eu não estava fazendo bem, e... Você não prefere esta última, não? Sim, eu acho que sim. Vale, está bem, eu também, me gostei. E eu sou só mais uma delas. Quero ser a que não vai esquecer. E que um dia te encontres nelas. Olá! Ah, sim! Parece que vamos vestidos igual. Este dia? Ah, está! Ah, sim. Sim, tio, porque é que não me deixava muito. Olha, o que eu quero fazer é que eu quero apuntar para marcar as pausas. É que é tão bonita. É que... Me estava emocionando outra vez. É verdade? Te lo juro. Sim, sim. Sim, sim. Sim, temos que fazer. Sim, você já tem esterios me levam para te amar. Para te amar. Para te amar. Sim, sim. Eu juro que vi estresse. É muito bom. É isso. É que estás muito inspirada aqui, hein? Muito inspirada. Não sei quem te inspirou, mas te inspiro muito bem. Eu posso começar com... Sim, sim. Sim, sim. Porque aí eu mantenho a linha, mas não estou lá para que você possa ter seu espaço. Mas eu dou o movimento e eles subem comigo e tu podes como... Claro. É que agora pronto. É muito bom. É muito bom. É muito bom. É tão bonito que... Se não está perfeito... F***. É que agora estava muito preocupada. E eu acho que quando tem a voz... Não acontece nada. Então, vamos. Olá. Olá. Como está? Olá. 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 Assim que está... Olá. what's up? Eu preciso dar uma hora já é para que eu o saber assim. Ok. Umbira. Olá. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ufa, 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 ufa Despedida. Mesmo fria. É para aceitar. Oh, está perfeito. Está fucking perfeito. Um amigo. 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 Eso es. Un perronter. Um amigo. Um amigo. Um amigo. Um amigo. Um amigo. A CIDADE NO BRASIL 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 SIGUE A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olho dançar Preciso nem falar do resto Amor não cansa Se noutra vida não for pra ser Me deixa logo morrer Que a minha vida não sabe a vida Se não viver com você Se noutra vida não te encontrar Vou nem viver pra te procurar Que a minha vida vivida É você Se noutra vida não for pra ser Se noutra vida não for pra ser Se noutra vida não for pra ser É como pure fun Não sei por que É como Não sei Escuchemos a primeira Se noutra vida não for pra ser Como se estivesse fazendo A orçulã Mas com Acordes Ah, sim, sim, sim É isso Lameco Não, não... Não, não... Tem que revisar todos os vídeos Desde que sabe Tchau, tchau Tchau Tchau, parece outra pessoa Realmente Tchau 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 Tchau